O que é o Leviticus 5? Nosso estudo de hoje é Leviticus 5. Neste capítulo, continuam a ser tratadas algumas formas de pecado. Mas eu quero concentrar meu resumo e meu comentário de hoje nos versículos 1 a 13. Há três casos listados que exigem uma oferta pelo pecado. O primeiro tem a ver com o homem que viu ou chegou a conhecer alguma coisa, mas que se recusou a falar o que ele sabia, ao ser chamado perante o magistrado para depor. Não se deve pensar que se um hebreu tivesse ocultado a verdade, ou tivesse distorcido os fatos em detrimento de outro, estaria livre de culpa ao apresentar sua oferta pelo pecado. O verso 5 nos mostra que ele teria que confessar sua iniquidade. E também o verso 6, aliás o capítulo 6, nos diz que ele deveria fazer a restituição apropriada por aquilo que devia. A segunda questão apresentada nos versos 1 a 13 tem a ver com a sujeira contraída pelo toque de uma besta impura. Um animal selvagem, ou animal imundo, animais domesticados de gado ou ovelha, ou répteis impuros, ou sujeira do homem. Nós, nesses versículos, nós encontramos uma extensa discussão sobre os diferentes tipos de sujeira, e aliás, em Levíticos 12 a 15 também esse assunto é expandido. O terceiro caso implica uma promessa irrefletida. Se um homem prometeu fazer o mal, teria sido pecaminoso cumprir seu voto. No entanto, ele é culpado de ter feito tal voto. Todavia, se era algo que é bom, mas não pode cumpri-lo, é culpado pelo seu fracasso. Em ambos os casos, o culpado confessará e apresentará sua oferta pelo pecado. No verso 6, isto é chamado de oferta de expiação. Vamos refletir no seguinte. A pessoa pode ser ignorante e, portanto, seu ato ser desculpável. Mas, embora ignorante, pode ser que ela se torne uma ameaça aos outros, como portadora de uma infecção. Em certos casos, pode ser que ela não seja totalmente inocente e se deve ensinar uma lição para impressioná-la, bem como para impressionar as outras pessoas. No entanto, não se atribui culpa plena ao ignorante, exceto se a pessoa não aproveitou a oportunidade para saber mais e sair da ignorância. Vamos pensar ainda no seguinte. Algumas pessoas, deliberadamente, fecham os olhos à luz da verdade, pensando que, se não conhecem a verdade, estão livres da responsabilidade e livres da culpa. No entanto, no juízo, seria necessário apresentar relato não somente do que se sabia, mas também do que se poderia saber se a pessoa se esforçasse para saber. Em nossa leitura de hoje, amigo, ficou claro que, às vezes, cometemos o pecado por ficar calados, ou podemos encobrir pecados, ou podemos falar desses pecados. Os nossos pecados podem não ser intencionais, e podemos ignorá-los, mas, uma vez que sabemos sobre eles, devemos ir a Deus em busca de perdão, em busca de purificação. E lembre, pecado não é somente desobediência deliberada a uma lei conhecida. Se desobedecermos a Deus, somos culpados, quer percebamos, ou quer não percebamos. É importante enfatizar que, perante Deus, somos responsáveis por aquilo que fazemos, e por aquilo que apoiamos. Que, pela graça do Pai Celestial, vivamos em fidelidade, envolvendo-nos em coisas corretas, e apoiando coisas corretas. Que o Senhor abençoe o seu dia, o seu trabalho, e a sua família. Amém. Amém. Amém.